Olá, pessoal, bom dia. Bom, primeiro, super obrigada a todo mundo que mandou mensagem. Estou recebendo muitas mensagens de apoio pelo programa ontem, que gostaram da minha participação. Então, obrigada por vocês perderem um tempo. Eu, o projeto de defesa do empreendedor. E sobre a questão do aumento do ISMS, né? Tem um projeto aí do governo do Estado, de ajuste fiscal, que mascara um aumento de impostos bastante grave. Tem um tempinho virem aqui me passar essa mensagem, super legal. E também eu estou recebendo várias mensagens de gente que queria entender as minhas duas perguntas iniciais sobre a questão do projeto, que ele não respondeu. E várias entidades do agronegócio, dos supermercados e tudo, já estão alertando que isso pode aumentar o preço da cesta básica, dos combustíveis e tudo isso. Bom, em relação ao projeto, o Código de Defesa do Empreendedor, ele visava ser um espelho da Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada em âmbito federal, mas um espelho aqui no Estado de São Paulo. E as assembleias dos estados tragam esses projetos para adaptar a realidade desses locais e poder fazer uma melhoria nessas coisas. Então, em burocracias, em regulações desnecessárias, facilitações de forma geral para a abertura de negócios. E eu sou a favor desse projeto justamente porque ele melhora a vida do empreendedor. A vida do empreendedor no Brasil já é muito difícil de forma geral. Essa MP da Liberdade Econômica foi muito boa em âmbito federal, mas é bastante comum que... E a minha pergunta foi porque o governador vetou integralmente esse projeto, né? Não houve nem espaço para discussão, dizendo que ele não era de interesse público. E ontem ele me respondeu que o governo federal já fez, então aqui não precisaria fazer. Mas não é bem assim, tem várias assembleias que fazem, que fizeram coisas parecidas. E, assim, ele sancionou uma lei que permite, coloca lá o dia de orar para o servidor público, mas não sanciona um projeto realmente importante para São Paulo. E a segunda coisa é em relação a esse projeto... Esse projeto não, esse pacote de ajuste fiscal, que realmente é importante fazer, só que não está fazendo corte de gastos na mesma medida que está se fazendo aumento de impostos. E ele disse que não teve aumento de impostos, mas já está havendo uma mascaração desse aumento. Agora, o que me preocupa mesmo, de tudo o que ele falou, por incrível que pareça para vocês, talvez, é a questão de tentar colocar a peixa de liberal, né? Ele não é liberal, o PSDB não é liberal. Imagina só se uma pessoa liberal iria apoiar um inquérito ilegal e inconstitucional que cria um crime que não existe, que é o crime de fake news, que criminaliza a opinião, só ele mesmo e o João Moedo, dois liberais de ocasião, como eu falei ontem, para apoiar um negócio desse. Então, se dizer liberal assim, é fácil, difícil é viver o que fala. E o termo liberalismo, há muito tempo que é usurpado por muitas pessoas, até nos Estados Unidos o termo foi cooptado, hoje quer dizer esquerda. Então, a gente tem que tomar cuidado, expor essas hipocrisias e essas incoerências e não deixar o liberalismo de verdade, o liberalismo clássico morrer.